aaaah porra tu entrou ai tu foi fazer o que ai dentro? tu foi fazer o que ai dentro? porque é curioso ele ta suado do mesmo jeito ele faz e to em qualquer canto ta vendo? ta vendo o curioso que aqui acontece entrou de lajar e não saiu mais é obrigado a quebrar já mãe quebra por baixo não vai machucar ele eu não sei como é que vai quebrar ai então vai machucar ele leva a cabeça cuidado sai dai Andrei fica quieto ta vendo como é que vai esse é o santinho do paulo ele é muito santo que quer ta vendo tem que quebrar já pra tirar ele é bom que deixa ai dentro você não quer você fica ai dentro olha como ele sai ta assim fica ai que é pra não quebrar pra não subir pra não quebrar não cortar ai ele ta suado ó menina será porque eu pensei que esse me ta agarrado na energia eu também agora você vai pagar caro por causa da minha jarra viu você vai pagar caro você vai pagar caro pera ai você vai quebrar caro paga caro se ele tivesse saindo ele ia sair sem dizer nada como ele não conseguiu sair começou a chorar ai meu Deus do céu tira ai